e galera porque o YouTube não deixa o seu vídeo original quando você sobe ele para plataforma porque sempre tem aquela compressão que onde você perde qualidade mesmo você colocando um 4k ou até 8k que já é um padrão que o YouTube aceita o vídeo ele vai perder qualidade ele não vai ficar igual tá na sua máquina porque que isso acontece porque simplesmente pessoal seria inviável para a plataforma do YouTube receber o vídeo bruto do jeito que ele é e armazenar ele em servidor cara sem ter a compressão sem ter a diminuição de tamanho desses arquivos e também a partir de transferência é muito importante para na outra ponto seu arquivo chegar de uma maneira mais rápida e ser processado também muito rápido e ficar disponível para as pessoas que vão acessar o seu conteúdo de uma maneira fácil para até alguém que tenha uma internet super lenta consiga utilizar então o YouTube precisa fazer esse processamento em relação a custo e também a usabilidade galera a gente tem que lembrar que nem todos os lugares do Brasil a internet é boa nem todos os lugares a internet é rápida né deixa o like se inscreve no canal galera ativa o sininho vou deixar o link também de iPhone para quem tiver pesquisando iPhone tem link na descrição tá bom para quem quiser dar uma conferida e é um assunto bem interessante hoje em dia pessoal a questão de armazenamento é uma coisa muito cara se você for ocupar muito espaço tanto que os smartphones e são o que 64 128 256 512 1 tera a maior parte dos smartphones hoje no mundo tem esse tamanho de 64 já não tá dando para usar para nada né a galera já tá evitando aí principalmente quem utiliza muito smartphone o pessoal tá evitando o smartphone de 64 estão dando preferência para outros tamanhos porque o cara espaço é importante você conseguir fazer a gestão de espaço e ter tecnologia para isso é muito importante até hoje não tem uma tecnologia que faz o vídeo ficar minúsculo mesmo oferecendo 8k são muitas informações talvez um dia plataformas como o Vimei e o próprio YouTube consiga aí fazer um vídeo 8k de gravar ou acima disso ser extremamente pequeno e ter praticamente a qualidade nativo ali que você filmou com o equipamento né de gravação então é um desafio bem grande cara quem conseguir criar essa tecnologia de transformar um vídeo normal em um vídeo comprimido sem perder nada de informação tem uma vai ter uma ferramenta muito boa na mãe tá bom deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho valeu até o próximo vídeo